Bem-vindos a Teixo Abril, aqui a loja sempre cheia, muitas novidades pra você e toda a sua família. Tem atendimento especializado por setores diversos pra você conhecer. Aqui vamos falar de moda masculina, preview, coleção primavera, verão que já chegou com tudo e os homens amam jeans. Tem um setor só de jeans aqui, várias lavagens, modelagens pra você aproveitar. E o look do Edson tá incrível, a jaqueta dele R$ 119,99, a camisa jeans R$ 54,99 e a calça R$ 79,99. Tem mais uma opção do Marcos, a camisa jeans dele R$ 59,99, a camiseta barato demais R$ 18,99 e a calça skinny R$ 79,99. Sabe aqueles personagens que as crianças piram? Eles saíram da telinha e vieram parar aqui na Teixo Abril, nesses looks que a criançada vão amar, olha só! E claro que pras mulheres tem muitas novidades, preview, coleção primavera, verão que tá com tudo. Por exemplo, essa da Karina, esse cropped tá lindo, essa blusinha por apenas R$ 34,99, a calça pantalona R$ 54,99. E olha só esse vestido longo, transpassado da Daniela, um charme, R$ 54,99 só. Valorize o seu dinheiro, vem pra Teixo Abril, aqui você vai encontrar lingerie fitness, moda praia, calçados, moda feminina, masculina pra toda a família, inclusive plus size. Tem também pra bebê, infantil, juvenil, perfumaria, bijuteria, utilidades domésticas, cama, mesa, decoração, tem estacionamento, lanchonete, playground, fraudário, pra você fazer suas compras com todo conforto. Rua Silva Teles, 695 no Paris, telefone 27992525, teixoabril.com.br, a loja abre todos os dias até as 20 horas. Siga nas redes sociais e vem correndo aproveitar. É Teixo Abril, aproveite!